O nome é legal. Talvez eu passe a usá-lo. O que há com você? Para uma assassina, a vida é mais importante do que um nome. Talvez para você. Não deve confiar em ninguém. Pelo menos enquanto estivermos nesse ramo. Foi clara? Sim, eu sei o procedimento. Não posso ter fotos, não posso ter um nome, não posso ter um passado, não posso ter amigos e não posso ter uma identidade. E não posso ficar no mesmo lugar por três meses. Eu só posso matar. Quanto custa o arroz e a asa de frango? Quanto custa o arroz e a asa de frango? Não tenho dinheiro. Eu vou ter um para você. Não, não, não. Esse. Eu quero um também. Tanto custa o arroz e a asa de frango. E aí, moço, gostaria de comprar um buquê? Não, só da minha frente. Ei! Não, só da minha frente.